Voltando aqui na questão 3 Então, gente, quem faz o papel do isolante é a rolha Agora, de fato, o vidro faz um papel de unidade Como se fosse um frasco de metal Isso aqui está certo Vamos ver as outras perguntas A esfera e as lâminas estão eletrizadas com cargas de mesmo sinal E a haste está neutra? Não Não, olha só Quando você carrega Isso aqui tudo é um conjunto só Esfera, haste e lâmina Tudo isso aqui é metálico Então tudo isso aqui vai ter cargas distribuídas Obviamente que a lâmina vai ter mais carga Porque ela está fazendo o poder das pontas Cara, não estou filmando direito no ângulo Entendeu? Aí, D As folhas abrem-se ainda mais quando um objeto de carga contrária Do eletroscópio aproxima-se da esfera Olha, gente Quando você aproxima um objeto de carga contrária É mais ou menos assim, olha É fácil Tu tem a esfera Tu tem a haste E tu tem as... As... A lâminas Isso aqui tudo, por exemplo, está positivo Tá bom? Quando você aproxima algo de carga oposta Negativa Você tem o que? A atração de positivo com negativo Então as cargas que estavam aqui Elas vão tentar subir No que elas tentam subir Você perde carga aqui nas lâminas Apesar de ter o poder das pontas E aí as lâminas perdem força E elas acabam dobrando É... Afinando É... Dobrando Pra ficar mais juntas Não é que elas são caídas É que perdeu a força Entende? E aí aqui Ele fala que se abre Então isso está errado Elas se fecham E é como eu disse Essa aqui é... Quase ninguém se toca Mas o vidro Ele é bom condutor Vamos agora pra atividades propostas Cara Eu acho que está Eu acho que está tudo certinho No cronograma É isso mesmo Cara Que calor que está hoje Vamos lá Atividades propostas Exercício 1 É... Durante uma aula de física O professor Carlos Reitor Fez uma demonstração De eletrostática Que se descreve a seguir Inicialmente ele aproxima Duas esferas metálicas R e S Eletricamente neutras De uma Outra esfera isolante Eletricamente carregada Com carga negativa Como representar Na figura 1 Aqui Ah... Cada uma dessas esferas Está apoiada Em uma superfície isolante Em seguida O professor toca o dedo Rapidamente Na esfera S Como representando A figura 2 Feito isso Ele afasta A esfera isolante De outras duas esferas Como representadas Na figura 3 Ou seja Ele está fazendo aqui Aquela eletrização Por indução Acho que algumas pessoas Já se tocaram Aí ele quer saber Considere Como as informações Na situação Representada Na figura 3 O correto Afirmar que Ora O que aconteceu aqui Essas esferas estão neutras Essa está negativa Se Essa está negativa Por indução Ou seja A distância O que a gente vai ter Cara Não sei se o ângulo Está Eu vou desenhar Aqui Eu acho que fica melhor Para enxergar Está assim Olha Cadê Questão 1 Eu tenho essa Essa E essa Negativo Zero E zero Quando você aproxima Uma carga Perto de Dos esferas neutras Você vai ter aqui Olha Indução Como que vai ser a indução As cargas As cargas positivas Vão se redistribuir Para perto da Carga Que está induzindo A indutora E as E os elétrons Vão se afastar No caso aqui Porque ela é negativa Quando ele encosta o dedo É como se fosse Uma É É um terra Então esses elétrons Vão para fora Se esses elétrons Vão para fora Isso aqui vai Isso aqui vai ficar Positivo Quando ele soltar o dedo E aí você vai ter Vai voltar Aí você vai voltar Como estava antes Ele quer saber E aí você tira Aí o que ele faz Ele fez a descarga Tirou o fio A mão dele E depois ele tirou A carga do meio Então o que que ficou Essa aqui vai Essas cargas vão Voltar a se redistribuir E vão ficar neutras E essa aqui vai continuar Positiva Então a resposta Cadê? R é neutra C ou D E S fica Positivo D Resposta Positiva Pô Não acredito Cara Esse vento Hoje também está Trapalhando Olha lá Resposta D Cara Voou a folha Lá embaixo Não acredito É cara Problema ao vivo Tá Agora Questão Dois Ah não Ah Eu marquei Eu mostrei errado Para vocês Desculpa Cadê? Eletrização Uai Cadê? Ah Tá aqui 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 Mas é a mesma Viu 1 É D Questão Dois Uma Putz Meu Uma Uma nuvem Eletricamente Carregada Induz Cargas Na região Imediatamente Abaixo Dela E essa Região Por sua Vez Também Se eletriza A figura Que melhor Representa A destruição De cargas No interior Da nuvem Na região Imediatamente Abaixo Desta É Então Olha só Isso aqui É tudo Indução Só que Aqui Quem é O papel Do indutor Ele está Cara Cara Isso aqui Isso aqui É muito Estranho Entendeu Porque Olha só Ele fala Que a nuvem Está Eletricamente Carregada Né Então Ela tem Que ser Positiva E negativa E aí Ele faz Um desenho Com Ela Como se Ela estivesse Sendo induzida Se ela fosse Neutra E ela tivesse Induzida Parte Positiva Para cima E parte Negativa Para baixo Ou vice Versa Cara Isso aqui Está muito Estranho Então Assim O que acontece Quando tem Esses textos Assim Meio Sem noção Eu acho Que A gente Da física Tem um problema A gente Precisa ler Mais livros E escrever Direito As As Os Enunciados Vamos Então Pelo desenho Entendeu Qual desenho Faz sentido Ora O desenho Que faz sentido É aquele Que vai dizer Que cargas Positivas Vão atrair Cargas Negativas Esse aqui Não faz sentido Negativo Está perto De negativo Ora Esse aqui Está dizendo Que positivo Está perto De negativo Esse faz sentido Esse daqui Não faz sentido Positivo Perto de positivo Não Esse aqui Você tem Um neutro Perto de positivo Também não Então Esse aqui Que faz sentido C Cadê 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 Olha lá 2C Entendeu Tem Cara Tem Estou cansado De ver exercício De física Cara O problema Da física É A interpretação De texto É o português Entendeu Então 2C 3 3 3 3 3 Essa daqui Me deu Me deu Vou confessar Que essa daqui Me deu Uma enrolação No início Acho que Tomara que Não me enrole Agora Eu que já tinha Feito essa aqui Tomara que Porque essa aqui É muito legal Vamos tentar fazer Um cubo oco Condutor isolado Foi carregado Com uma carga Q Qzão Por meio De uma pequena Abertura Na superfície Superior do cubo E é introduzido Uma pequena Esfera condutora De carga Mais Q Suspensa Por um fio isolante Então o que acontece Você tem um condutor Que tem aqui Olha Isso aqui é tipo Aquele típico Problema do balde Que a gente usa Em física Você tem um balde Ele tem um fio Aqui no meio Aí ele falou Que carregou esse balde Com carga Qzão Só que a gente sabe Que Por blindagem As cargas vão Se depositar As cargas positivas Como é mais Q As cargas positivas Vão se depositar Na parte externa Do balde E a parte interna Não vai ter carga nenhuma Entende? Então aqui vai estar O Qzão Mas tem um durado